Eu não consigo pensar em outra coisa. Só faltam três dias pra Stranger Things voltar. Mas deve ter um jeito da gente sintonizar alguma coisa antes. É, eu ajudo a gente. Vai, vai, vai. Dustin, o que é que você tá fazendo com esse celular? Como você fez isso? Deixa eu ver. Não acredito. O que é isso? Mike, calma. Você não queria sintonizar? É assim que se faz hoje em dia. Baixa a Stranger Antena e sintoniza programas lá dos anos 80. Cheio de pistas da nova temporada. Me dá isso aqui. Eu tô na encarca. Não acredita? Sintonize na Stranger Antena. Não acredita? Não acredita.